Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World na nossa tribo das crianças despreparadas e logo depois da batalha contra os mecanoides. Os mecanoides se lascaram, tá vindo um yak aqui, acho que esse yak tá na maldade. Sai daí, Jana. Opa, boa. Se lascou. Pronto, tá resolvido. O que ficou aqui pra eu pegar aqui da parte onde eles estavam? Ah, tá, eu já coloquei pra pegar o material, beleza, tá tudo certo. Então, vamos lá. Deixa eu soltar a pausa aqui, beleza. Eu tive uma ideia, acho que o pessoal tá se curando, é, tá se curando ainda o pessoal. Deixa eu ver se tem alguém com alguma infecção, alguma coisa assim, pra eu ficar um pouco esperto aqui. Pra não acontecer igual eu... Aconteceu com a Jana, né, coitada. Esse aqui tá sem nariz, é em guia. E aqui, metaboliza... Ah, tá, tem o estômago biônico, beleza. Tá, estão se curando. Ok. Eu tive uma ideia, né? Não sei se vai dar certo. Eu não quis comentar essa ideia lá no chat, Pra que ela fosse meio que... Ó, tem um... Tem um trumbo aqui ainda. Pra que ela fosse meio que uma surpresa, né? Eu quero fazer o seguinte. Eu tenho colonos... Trabalho... Minerar. Eu tenho dois colonos muito bons em mineração. Que é o Jefferson e o Truto. O Truto acho que é melhor ainda. O Truto tem 14 de mineração. Eu quero pegar esses caras E levar eles pra drenar recursos de outro lugar no mapa, né? Em vez de eu ficar pagando pelo meu aço, Eu tô querendo fazer um esquema de troca de caravanas entre as bases. Como é que tá aqui a situação? Menos 18. Eu tenho que aumentar aqui essa reserva aqui, Mas acho que eu não tenho aço pra isso, né? Eu não tenho aço. Caramba. Deixa eu ver aqui. É, então. Esse é o principal motivo, né? Falta aço pra tudo, né? Chega um certo momento no jogo que falta aço pra tudo. E aí você tem que ficar dependendo de comércio, Mecanóide, né? Que também dão uma quantidade de aço aí razoável. Então, pra você... Eu quero fazer um esquema pra evitar essa dependência. Então eu vou pegar o Jefferson E o Truta, Que são meus dois mineradores. Vou pegar a comida embalada que eu tenho. Quantos eu tenho? 61, não é isso? Bom, fabricar mais comida embalada, né? Vou colocar a prioridade aqui na fabricação da comida embalada. Ó, cozinha, refeição de sobrevivência, tá pra fabricar sempre. Ela tá na frente de tudo, né? Ela utiliza 1.4 de ingredientes e vegetariano. É uma carne e vegetariano, né? No caso. Eu vou pegar essa refeição. Deixa eu ver aqui o que tem de vida selvagem aqui disponível. Tem múfalo. O múfalo carrega uma quantidade razoável, né? Pegar uns bichos que conseguem carregar bastante coisa. Tem o Yak, o Yak também carrega, se eu não me engano. Vamos tentar pegar esses bichos pra gente. Yak, ó. Esses aqui dá pra matar. O Bode também dá pra matar. A cabra, a gazela também dá pra matar. Isso aqui vira tudo carne. Pra gente começar a fabricar as refeições de... Nossa, quanta gazela? O resto aqui pra baixo não importa muito não. Pra cima tem urso, tem rinoceronte, tem um trumbo no mapa. Eu tô tentando trazer ele, né? Vamos ver se eu consigo. Ele tá parado aí no mapa e eu acho que ele não vai embora mais não. Se ele não foi até agora... Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o Jefferson e o Truta. Vou lá no mapa agora, no mundo. Eu vou tentar criar uma base aqui o mais próximo possível de mim mesmo. E de preferência com acesso por rua, né? Por estrada. Vamos criar aqui uma nova... Formar caravana. Essa caravana vai ter o Múfalo, né? Vai ter o Jefferson. E vai ter o Truta. Certo? Os dois vão. O que eles vão levar? Eles vão levar a refeição embalada. Toda a refeição embalada. Vamos levar... O que mais? O colchonete, né? Cadê? Eu tinha colchonete. Será que eu vendi? Não sei se eu vendi, hein? O ideal era eu criar mais uns cotonetes antes de fazer isso aqui. Pera aí, vamos cancelar. Deixa eu voltar pra base aqui. Deixa eu fazer uns colchonetes aqui rapidinho. Arquiteto. Mobília. Colchonete. O que eu tenho disponível aqui pra fazer? Tem um monte de coisa. Pra fazer de pano mesmo, né? Deixa eu ver aqui o que eu tenho. Eu tenho 2.133 de pano. Pele de trumbo? Pele de trumbo é confortável, né? Mas eu não sei se vale a pena. Porque ela é cara, né? A pele de trumbo. Ela vale um dinheiro ótimo. Não acho que vale a pena não fazer de pele. Fazer de pano mesmo. Fazer normal. Vou ficar gastando meus recursos não à toa. Fazer de pano mesmo. Fazer 2 colchonetes aqui. Fazer 3, na verdade. Cadê a Jana? Jana tá se curando? Vamos acelerar o jogo. Aí. Jana. Ó, já fez um obra-prima já. Cadê a Jana? 2. Mais um. Ele, como obra-prima, deixa eu ver o que ele me dá. Ele me dá eficácia de descanso de 119% e 115% de sucesso cirúrgico. Aqui ficou excelente. Ela me dá 108% de descanso e 110% de sucesso. É 15%, né? Na verdade, né? Aumenta 8% de descanso e 10%. Os caras colocam 110%. Acaba... Não sei por que eles fazem isso nos jogos, mano. Por que eles não colocam que é 10% a eficácia do descanso? Eles têm mania de colocar que 110% é a pessoa acha que é o dobro e mais... Mas não é, gente. É 1 mais 10%, entendeu? Então, o 100% equivale a 1. 100% é o padrão, é o básico. Entendeu? Acho que eles colocam isso aqui porque, às vezes, o valor pode ser negativo, né? O valor pode ser 80%, né? Eles colocam 80%, ou seja, é 20% abaixo do valor padrão, né? Mas, no caso aqui, a eficácia é de 10%. Cadê a Jana? Pera aí. Vem aqui, Jana. Construa isso aqui. Beleza. Não saiu como eu queria, mas tá bom. Vamos desinstalar esses dois. Esse saiu excelente também. Não, esse saiu bom. Então, eu vou pegar o excelente e o... Desinstalar e desinstalar. Os dois. Aí, beleza. Agora sim. Agora, vamos voltar à velocidade normal aqui. Vamos voltar lá no mundo. Vamos pegar... Deixa eu criar aqui uma caravana. É o Jefferson... O Múfalo... E o Alexandre... Não. E o Truta. Esses três que vão. Itens eles vão levar a toda a refeição. E vão levar os colhonetes. Agora eu tenho os colhonetes disponíveis. Deve estar lá embaixo. Normalmente fica por último. Não está por último. Cadê os colhonetes? Aqui. Tenho dois excelentes e um obra-prima. Então, um desse e um desse. Dois colhonetes, comida e só isso. É isso que eles vão levar. É isso que eles vão levar. Com o colhonete eles podem dormir no chão mesmo. Não tem problema. Vamos escolher a rota. Qualquer lugar, na verdade. Porque eu quero ver o primeiro ponto que eu tenho disponível para criar a minha cidade. Provavelmente vai ser por aqui, assim. Então, tanto faz. Rota escolhida. Confirma. E solta o preso. Vamos lá. Eles vão pegar as coisas. A prioridade é da montagem da caravana, né? Esse múfalo é para trazer as coisas de volta. Saíram? Saíram. Beleza. Vou aqui agora neles e vou verificar aonde eu posso colonizar. Está vendo? Se eu quiser eu posso colonizar aqui já. Só que se eu colonizar aqui, tem um detalhe. Aqui a chance de ter muitas montanhas para tirar o aço é baixa, né? Porque é um terreno livre, né? Então, eu acho que eu vou vir para cá. Vamos vir para cá. Bom, enquanto eu aguardava eles chegarem lá no ponto onde eu quero começar o meu expansionismo extrativista, né? Eu fui atacado aqui na minha base principal. É um grupo que eles vão se preparar para atacar. São da tribo do Bell. Deixa eu fechar aqui. Eles são tribo, né? Então, como eles são tribal, as armas deles não são perigosas. Eles vão se preparar para o ataque. Eu tenho munição aqui. Tenho 11. Vamos meter um morteiro na cabeça deles. Usar morteiro. Usar morteiro. Quem mais está por aqui, por perto? O mosquito está aqui. Usar morteiro. Voltar a fabricar. Por isso que eu preciso de aço também, mano. Não pode ficar. Eu acho que o enguia também... Usar morteiro. Vamos lá. Vamos deixar. Acho que eu não liberei aqui para... Não, mano. Vocês... O mania que esses bagulhos têm de ficar atacando automático. Deixa eu ver já que eles estão se preparando. É aqui que eles vão ficar se preparando? Posso mirar direto no cara, né? Está vendo? E aí, para onde ele for, o tiro vai ir. Aí, ó. Vamos lá. Mete bomba nesses caras. Opa. Tira o segurar fogo aqui. Errou todos, mano. Meu Deus do céu. Como é que eles conseguem isso? Ó, tem mais aqui, ó. Não era só um grupo, não. E tem mais aqui, ó. Acho que um grupo talvez dê para dar uma arregaçada ali, né? Um morreu. É, um já morreu. Deixei... Pelo menos dois eu deitei ali. Pegar essa galera aqui agora. E... Mandar para cá. Só vem. Vamos lá. Vamos separar aqui as coisas como devem ser separadas. Tem guia, fica aqui. Alexandre com o sniper fica aqui. Ih, eu estou com as granadas de pulso. Esqueci de trocar. Equipa aqui essa espingarda. O Alexandre já está colocado. Enguia já está posicionado. Quenta vem para cá para frente. Ou não? É, Quenta vem para cá para frente. Elonos vem para cá para frente. Mosquito pode ficar aqui nesse ponto. E a Caroline volta lá para equipar um rifle também. Nossa, 28%. Essa não pode equipar porque é biocodificado. Equipar. Essa aqui está boa. Vamos lá. Vou botar esses caras para correr. Tem mais, não tem? Ou é só isso? É só isso mesmo. Eles são tribal, então é bem tranquilo. Um ficou deitado lá já. Um já era. Dois já era. Três já era. Olha que pilantra. Olha esse passar aqui. Olha o macaco fugindo. Ih, o mosquito caiu, mano. Porra, eu não achei que esses caras iam fazer tudo isso, não. Filha da mãe. Quenta. Resgato o mosquito. Filha da mãe, ó. Essa porta aqui posso deixar, não sei. Boa, Alexandre. Cura o cara aí. Caramba, eles fizeram mais do que eu esperava, viu? Mas deram prejuízo aqui. Chocou para pegar esse material aqui para voltar a produzir aço. É, que legal. Eles não vieram para cima da minha torre porque ela estava desligada. Agora que eu percebi, eu não finalizei nelas, né? Eu construí, mas não finalizei. E, rapaz, a torre está doidona. O que é isso? Ambrósia. Tá, agora eles se viram aqui na base, né? Eles fazem o que tem que fazer. Tem que ativar esse autoconstruir aqui, ó. Até na reconstrução automática de estruturas destruídas na área da casa. Antigamente isso aqui era mod. Eu achei que não... Mas acho que é bem antigamente. Bem antigamente isso aqui era mod. Ele acabou incorporado no jogo já faz um tempão já. E eu não sabia. Estava aqui o tempo todo e eu não usava. Ainda bem que o Felipe me avisou. Deixa eu colocar para reconstruir aqui agora. Um aqui, um aqui e um aqui, né? E um aqui também, ó. Desconstruir esse aqui. Quem pegou a infecção? Pior que o Elonus é meu médico. Mas ele vai se curar tranquilo. Deixa eu ver se está todo mundo aqui com o paciente. E repousar. Tá, beleza. Agora vamos voltar lá no mapa. O pessoal já se virou aqui. Já deu bom. Vamos voltar lá no mapa. Porque eles já chegaram lá. Vamos colonizar. Vamos ver o que tem de bom aqui. Ó, bastante aço já aqui, ó. Nesse ponto. Tem uns cogumelos ali. Agarilux. O que mais que tem? Esse lugar aqui é protegidaço, né? Eu vou criar aqui, ó. Nesse ponto aqui. Eu vou colocar... Deixa eu dar pausa porque... Vou instalar essas duas camas aqui dentro. É, acho que eu posso deixar essas... Essas refeições um tempo aqui no chão. Não tem obrigatoriedade não de... Vamos colocar eles para instalar as camas. Ô, caramba. Acelerei demais. Aí. E fazer um telhado. Fazer um telhado aqui assim. Pronto. Agora eles têm onde dormir. E por enquanto... É, se eu deixar aqui no chão aqui, os bichos selvagens vão acabar comendo, né? Então vamos... Criar um estoquezinho aqui, ó. Para trazer as coisas para cá. Acelerar agora para eles trazerem as coisas. Pronto. E agora vamos começar o nosso expansionismo extrativista. Os dois são ótimos mineradores. Show de bola. Onde você vai? Meditando. Nossa, ele está indo lá do outro lado para meditar. Aí vamos acelerar. Olha lá, o Jefferson já começou. Jana está se escondendo no quarto. E este múfalo aqui, neste mapa aqui, eu quero que este múfalo fique na área 1. E eu vou expandir a área 1. Para toda essa área aqui. E agora eu vou gerenciar as áreas e vou inverter a área 1. Pronto. Não quero saber do múfalo ali dentro, não. Ele como mata do lado de fora. Eles vão manter o humor deles tranquilão aqui, mano. O que é bem de boa. Eles estão dormindo... Está confortável o colchonete. Aí, está vendo? Este aqui é aço que eu teria que pagar, entendeu? Eu teria que... Vamos ver se tem mais aço fácil disponível aqui. Visível. Não, aparentemente não. Tem aço aqui. Eu quero os que estejam disponíveis, fácil. Tem aqui, ó. O que eu posso fazer aqui agora? Estrutura, parede de aço. No Rio World, a galera tem muita mania... Deixa eu criar aqui uma porta de aço aqui, só para proteger o material aqui dentro. A galera tem muita mania no Rio World de falar coisas que ele ouviu falar no passado. Isso acontece muito em jogos de estratégia em geral. No Oni também acontece muito isso. A galera tem muita mania de tipo... Lá no começo, quando ele estava aprendendo a jogar, falaram para ele assim... Olha, não faz mais de uma base. Mais de uma base é ruim e tal. Não sei o que. Fazer mais de uma base, de fato, não é uma boa ideia. Porque você acaba gerando muita riqueza. Você acaba ficando muito mais forte. Porque você vai dividir... Você acaba ficando mais fraco. Porque você divide o seu poder. E dobra a sua riqueza. Isso vai fazer com que os ataques sejam mais fortes. E se eu mostrar aqui nos gráficos... Nos gráficos... Está vendo aqui? O gráfico continua o mesmo. Você trocando de vila, os gráficos continuam o mesmo. Isso aqui é o total da sua facção. É o total da sua facção. Não é o total da vila que você está morando. Então, você pode sim criar um cluster de vilas... Que seja guarnecido e tenha lá cada uma com a sua própria defesa. Os seus próprios recursos. Você pode ficar trocando recursos entre essas vilas. Mas isso é uma coisa bem avançada. Para jogadores bem mais avançados. Entendeu? Então, quando você está aprendendo... É normal que as pessoas falem para você... Olha, não faça mais de uma vila. Porque é ruim e tal. Não sei o que. Mas isso não é regra. Entendeu? Você pode criar uma vila, por exemplo, extrativista. Essa aqui é uma vila extrativista. Está vendo? Eu estou vindo aqui só para pegar o aço. E componentes se aparecer no meio do caminho. Seria interessante eu ter mais múfalos? Seria muito interessante eu ter mais múfalos ou bichos que carreguem mais carga. Entendeu? Mas no momento não vai ser possível. No momento eu tenho um múfalo só disponível. Então, o que eu vou fazer? Agora, que eu já tenho o aço aqui. Eu vou criar... Vou pegar mais aço aqui, na verdade. Ordens. Minerar. Vou pegar mais aço aqui. E aí, eles vão vir trabalhar. Aliás, mas agora o interessante é eu começar a levar esse aço para a base. Se eu não tivesse perdido aquele monte de múfalo que eu perdi, agora seria o bicho que eu estaria cheio de múfalo aqui para carregar tudo isso aqui de uma vez. Infelizmente, eu perdi os meus múfalos. Perdi a maioria dos meus bichos, né? De bobeira. E alguns eu vendi, se eu não me engano. Mas, tá vendo aqui, você consegue criar um cluster, tá vendo, de defensivo. Então, mais para frente no jogo, no late game, quando a sua vila principal, ela, por exemplo, já está com as cápsulas, se tem uma invasão numa outra vila sua, você pode mandar reforço para lá com as cápsulas. Entendeu? Então, não é uma regra você não fazer outras vilas. Você tem que estar ciente de que você vai dobrar a sua, entre aspas, você vai dobrar a sua riqueza e você vai dividir a sua defesa. Mas, se você conseguir manter uma defesa igual para as vilas e conseguir manter uma quantidade de colonos ideal para cada vila, você consegue sim ter mais de uma vila. No range aleatório, não é aconselhável, né? No range aleatório, é complicado o fogo. Tá vendo? Já pula direto para a sua outra vila aqui. Se eu clicar no Jefferson aqui, olha aí, tá vendo? Olha aí, as duas vilas estão carregadas já no jogo. É instantâneo. Entendeu? Não tem essa de carregar entre um mapa e outro. A carrega... O mosquito está zoado assim. O que ele está fazendo? Mosquito? Repousar. O que ele está indo fazer? Ah, combatendo incêndio. Só a Jana se vira ali. Por que está combatendo incêndio desse lado de fora? Espera aí, deixa eu remover a área da casa. Vou ter que colocar manualmente, descansar até ser curado. Eu estou com a minha cama de hospital pronta aqui, né? Ela é excelente e ela tem um fator de sucesso cirúrgico de 21% e o ganho de imunidade de 11%. Se eu for comparar com a outra cama que tem aqui, que também é excelente. Olha lá, tá vendo? 10% de chance de sucesso cirúrgico, 14% de descanso e 7% de imunidade. Ou seja, é muito boa, né? Ela tem um diferencial, né? A cama de hospital. Ela não é só mais uma cama. Ela não está aí à toa. O que eu ia fazer? Eu vou para o mundo agora. Eu vou clicar nessa daqui. Vou formar uma caravana. Que vai ser o Múfalo. Caramba, olha o valor do Jefferson. O Jefferson é caro, hein? Eu vou tirar o Jefferson de lá para diminuir o valor daquela vila. E nós vamos carregar itens. Não vou carregar a refeição. Só vou carregar as bagas e o máximo de aço que der. 108. É isso? 436. Eles carregam assim? Eu não sei se carrega. Você força a quantidade? Não sei. Mas acho que fica bem lento, né? Ah, faltou uma coisa. Faltou o colchonete. Mas está muito perto. Não precisa do colchonete. O colchonete deixa lá. É verdade. Está certo. A caravana não é capaz de carregar tanto. Ok. Vamos zerar aqui. O máximo que eu consigo carregar é 108 de aço no momento. Mas se eu tivesse mais Múfalos, eu carregaria... Posso zerar isso aqui? 111. Beleza. Ok. Seus colonos tomarão os itens e vão. Vamos voltar aqui para o mundo. Clicar lá no Jefferson. Solta a pausa. Eu não sei se eu preciso de fato criar uma área de caravana. Eu acho que não. É, não preciso. Vamos acelerar. Pegou as coisas e foi. Foram. Olha lá. Se eu tivesse mais capacidade de carga, eu conseguiria... Ó, maquinário. Meteor de maquinário compactado. Lá no... Aí, do lado daqui de onde eu criei, ó. Eu posso ir lá e ainda... Ordens. Não, peraí. Minerar. Só que aqui é o seguinte. Esse... Esse bagulho aqui... Não era para ter aço aqui dentro. Estoque... É... Não é pedaço. É recurso bruto, né? Não é para ter recurso bruto aqui. Beleza. Mundo. Ele deve estar descansando. É. Diminui um pouco a taxa de descanso porque eu tirei o... O colchonete, né? Devia ter levado o colchonete, sim. Ia agilizar isso aqui. E aí eu começo a levar o material para lá agora. E eu acho que... Eu acho que vai dar bom, hein? Não preciso ficar pagando pelo meu... Vocês viram a quantidade de aço que tem naquele mapa lá que eu estou... Entendeu? É a minha vila principal aqui. E lá é uma vila extrativista. Lá não vai ter nada lá. Lá não vai ter nada. Se caso vier uma invasão, eu só corro. Eu vou embora. Vou embora. Deixa tudo lá no chão e vou embora. Não preciso nem brigar pelo que tem lá. Os invasores vão vir. Talvez roubem um pouco de aço no chão. Mas já não é meu. Entendeu? Já não é meu. Não é meu aqui lá. Eu só estou indo lá pegar. Quando entra aqui nessa base aqui, é meu. Entendeu? Beleza. Acho que vai dar bom, né? Vamos aguardar para ver. Vou finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança, Obrigado.